Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bom dia, como é que vocês estão? Estou indo agora no mercado fazer algumas comprinhas e indo também no açougue. Estou indo no boi quente fazer algumas comprinhas, gente. Então o vídeo de hoje vai ser um vlog, tá totalmente diferente. Vai ser um churrasco, uma farrinha entre amigos mesmo, só pra mim, mozão, Dudu, Sandrão. E o filho dele, que o filho dele chegou, gente, de viagem. Faz muito tempo que ele não vem pra cá ficar com o pai. Então ele veio passar esses dias com o pai, né? O paizão, Sandrão. E a gente resolveu fazer um churrasquinho pra comemorar a chegada dele. E pra ele se divertir também, que eu gosto muito dele. Eu vejo ele como se eu fosse tia dele, né? Mas não é, a gente não é nada. Mas eu gosto muito, gente. Quem me acompanha sabe que eu amo criança, né? Então a gente resolveu fazer essa farrinha mesmo pra ele comemorar, pra ele brincar, né? Porque senão ele fica só preso, né, minha gente? E ele merece também. Então é isso, gente. Agora a gente tá indo pro mercado e pro açougue. Vai eu e o mozão. A gente vai de moto mesmo, como sempre. E eu vou levar vocês comigo, tá bom? Vou mostrar pra vocês o preparando, o Sandrão, o Alex. Vou mostrar pra vocês. É uma criança linda, gente. Ele tá abanguelinho, tá sem janelinha, né? O pessoal diz que quando a gente fica abanguelinho, que arranca os dentes da frente, fica tipo janelinha. Coisa mais fofa. Eu amo criança. Então é isso, gente. Se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo. E não esquece, gente, principalmente de deixar aquele like topado, pra nos incentivar a trazer mais e mais vídeos. Nos segue também no Instagram. Vou tá colocando o meu e o de mozão aqui na telinha. E a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá. Então é isso, gente. Vamos embora pro mercado. Tchau. 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 Gente, olha só. Acabamos de chegar do supermercado. Tchau. Eu peguei filé de peito. Deu R$40,03,00, a gente pediu dois quilos. Aí peguei também, ó, linguiça, tá vendo? Toscana de frango, deu R$19,59. Aí pedi também asinha que a gente gosta bastante, deu R$15,08. Pegamos também colchão mole, deu R$36,28. A gente pediu um quilo, mas passou um pouquinho, deu um quilo e trinta e oito. A gente sempre compra no boi quente, que muita gente sempre nos pergunta. Então, aí peguei também no boi quente esse pacotinho de palitinho, ó, R$4,90. Aí passamos pelo mercado, pegamos carvão. Aí peguei também tomate, pra mim fazer tipo um vinagrete, que é gostoso, a gente gosta bastante. Aí deu R$2,04, R$3,99 o quilo da tomate. Aí pegamos dois limão, que eu gosto. Tava R$0,15 a unidade, se eu não me engano, era R$0,35. Mas eu mostrei lá no vídeo pra vocês verem. E peguei também uma cebola. Deu R$0,72, tá R$2,99 o quilo da cebola. Peguei a cenoura, ó, deu R$2,00, duas cenouras, ou seja, saiu a cada uma R$1,00. O quilo da cenoura tá de R$5,00. Aí peguei também, gente, caldo quinó de galinha, que eu gosto pra colocar no frango. Peguei coentro, que tava de R$1,50. O couve também é R$1,50. E, como é o nome do outro, o alface também é R$1,50. Aí eu peguei coentro com cebolinha verde, que eu gosto. E peguei um biscoito bono, que eu tava com a vontade louca de comer, nunca mais tinha comido. Ele foi R$2,69. E é isso, gente. Agora eu vou começar a cortar a carne. Eu vou fazer palitinho, sabe? Porque eu acho que rende mais. E também fica melhor pra você assar. Melhor do que você tá colocando com a mão. Aí já fica o palitinho. Aí eu vou cortar em pedacinhos. A carne de boi também vou cortar em pedacinhos. E a asinha a gente bota pra assar inteira. E é isso, gente. Agora eu vou cortar aqui a carne pra gente fazer o nosso churrasquinho. Gente, olha só. Vou começar primeiro cortando o frango. Vou cortar em pedacinhos pequenininhos, como se fosse pra estrogonofe. Pra me colocar nos palitinhos. Porque eu acho que fica melhor, né? Não precisa estar toda hora pegando com garfo, colocando na grelha. Porque termina a carne caindo. Que já aconteceu isso com a gente, da carne cair. Aí eu vou cortando assim, ó. Em pedacinhos normais. Nem pequeno demais e nem grande demais. Porque é só pra gente mesmo. A gente vai fazer essa comemoraçãozinha por conta do filho de Sandro, né? Que veio pra cá. Faz muito tempo que ele não vem. Sandro tá todo animado. Aí a gente vai fazer só uma brincadeirinha mesmo. Só pra gente, sabe? Não vai ter ninguém de fora, nem nada não. Só a gente e amigo mesmo. Aí eu vou cortando em pedacinhos pequenininhos. Aí vou temperar. E tá pronto. É só colocar na churrasqueira pra gente comer. É só colocar na churrasira pra gente comer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, olha só. Já cortei o frango em pedacinhos, tá vendo? Ainda tem mais aqui, ó, que eu vou ter que cortar. Aí eu coloquei aqui, gente, eu coloquei colorau, coloquei cominho, coloquei coentro e coloquei também dois tabletes de galinha, né, de quinó e coloquei sal. Aí agora eu vou começar a espetar pra colocar aqui nessa bandeja pra daqui a pouco a gente assar. Aí vou espetar também, ó, as toscanas. Vou colocar com palitinho pra ficar mais fácil. E ainda falta eu limpar aqui, ó, as asinhas. Vou cortar esses daqui mais em pedacinhos e vou cortar também em bife pra mim assar, pra gente almoçar. E aqui, ó, vou cortar também em pedacinhos, né, que foi o colchão mole que eu peguei. Aí eu vou temperar normal com coentro, cebola, cominho, sal normal. Aqui eu coloquei um pouquinho de colorau pra não ficar a carne velha branca, sabe? Eu não gosto de carne branca, gente. É principalmente carne de galinha. Eu gosto de colocar um colorauzinho pra dar a cor. Mas aí quem vai dizer é você. Se você quiser também, você coloca açafrão. Esse daqui é o meu modo de temperar a carne, tá, gente? O tempero dessa forma e fica uma delícia. Aí agora eu vou começar a espetar nos palitinhos e vou higienizar o resto da carne. Tchau! Gente, olha só. Deu tudo isso daqui. Enquanto, gente, eu tava cortando aqui as carnes, mozão já colocou feijão no fogo, arroz. Colocou também carne na e-fraz, que sobrou alguns pedacinhos desse, sabe? Ele colocou pra assar. E agora ele foi comprar refri na bodeguinha aqui próximo pra gente. Aí, ó, fiz esses palitinhos, tá vendo? Coloquei, fiz uma saladinha, vinagrete, cebola, tomate. Coloquei também limão, que eu gosto bastante de limão na tomate com cebola. Uma delícia. Eu sei que muita gente vai perguntar sobre minha sogra. Gente, ela não vem porque ela ficou de almoçar com o esposo na casa da família dele. A gente chamou eles, mas ela disse que não ia dar pra vir. Dudu também a gente chamou, porém Dudu tá no interior, então a gente não sabe se ele vai chegar a tempo. Ele disse que vinha, né? Vamos ver se ele chega a tempo. Eu acho meio impossível porque o interior é bem longe. Aí aqui, ó, foi as asinhas. A misturinha que eu coloquei na asinha, gente, foi a mesma misturinha que eu coloquei nesses palitinhos. O que foi? Coloral, cominho, caldo-quinó de frango e coloquei também água, cebolinha verde e quento. E bati no liquidificador e ficou essa misturinha. Aí aqui, ó, carne de boi, a linguiça toscana que eu fiz os palitinhos. E aqui a nossa saladinha. Agora é só esperar os meninos chegarem, né? Sandrão e o filho. Enquanto isso, o comer tá no fogo, o arrozinho, né? E agora é só almoçar. Gente, olha só, Alex já chegou. Sandrão tá ali, ó, acendendo a churrasqueira. Mozão tá por aqui. Vai colocar uma camisa, amor? Sei não, viu? Tava brincando, mas eu, ó... Ele coloca os negocinhos e fica mexendo, né, Alex? Aí a titia fica procurando, né? Titia é ruim, né? Titia nunca acerta, né? Mas eu posso dizer. Vá, diga pra titia. Vá, faça aí. Vá, mexa aí pro pessoal ver como é que você brinca. Tá aqui. Tá aqui. Oxi! Um errou. Outro errou. Ah, depois de muito. Eu também tenho esse carro aqui amarelo, que pode fazer entrega. É? A entrega... O mozão já colocou a camisa por aqui, ó. Dudu ainda nem deu o retorno. A gente não sabe se ele vem ou eu acho que não. Igual pra ele, mas não atende. Não atende não, sem vergonha. É, acaba sem vergonha. Não é? Vamos lá. 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 Vamos lá.